Olá, meu nome é Sandro, eu sou técnico da Bem Feito Manutenção e vim ensinar como faz a troca de uma torneira e a troca de um flexível hidráulico. Ao fazer reparo na rede hidráulica, lembre sempre de desligar o registro da água. Para fazer a troca da torneira e do flexível, nós vamos precisar da torneira. De um flexível metálico e veda rosca. Para você poder montar a torneira, você vai deixar sempre esse anel de vedação voltado para a pia, voltado para o local de instalação, que para mim aqui vai ser essa madeira. Você coloca a torneira com o anel de vedação apoiado na pia. Na sequência, você vai colocar a ruela plástica e aí sim você vai prender essa torneira com a porca, girando e atarrachando até ficar bem preso. Fácil, né? Mas se você não deixar esse anel de vedação aqui, vai vazar água para dentro da tua pia. Então após terminar de apertar bem apertado, você vai proceder então à instalação do flexível. Vou deixar de lado aqui para mostrar esse passo. Então o flexível, ele vai conectado na rede hidráulica da tua casa, tá? Então ele tem duas pontas. Uma ponta que nós chamamos de macho e outra ponta que nós chamamos de fêmea. A ponta macho, ela vai ligada na rede hidráulica que eu estou representando aqui por esse cotovelo. Então, para ligar o flexível na rede hidráulica, você vai utilizar o veda rosca, tá? Você vai passar nove voltas de veda rosca. Nove voltas de veda rosca são o número de voltas necessárias e suficientes para fazer uma boa vedação. Então você vai atarrachar na tua rede hidráulica, tá? Nesse momento, você pode atarrachar bem, utilizando as mãos mesmo, tá? Atarrachou bem, está bem firme. Você vai proceder então à ligação da ponta fêmea do flexível na tua torneira. Nesse momento, existe um detalhe bastante importante. A ponta fêmea, ela possui um anel interno de borracha. Esse anel, ele é responsável por fazer a vedação desta ponta com a torneira. Portanto, nesse momento, não é necessária a utilização de veda rosca. Basta você rosquear. Não é necessário utilizar ferramentas. Você pode apertar com a força das mãos mesmo. E esse é o toque necessário para fazer a vedação. Então está pronto o nosso serviço. É assim que se faz para instalar um flexível e uma torneira. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe seu comentário. Gostaria de ver mais vídeos sobre manutenção residencial? Clique aqui. Clique em gostei. Clique em gostei. Clique em gostei. Clique em gostei. Clique em gostei.